Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus pra escola Sozinha Cansada com minhas meias Três quartos Desando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe um príncipe virou um chato Quem vive dando no meu saco Quem sabe a vida e não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Volver e não viver a realidade E o ônibus tem uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco um cheque Mudo uma planta de lugar Direjo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Aorenci, não aprendi a amar E ainda tenho tempo pra cantar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha